Antes de eu ir para onde eu tenho que ir, deixa eu só ver se aqui abre. Vou ter que deixar isso aberto mesmo. É onde eu estava. Aí, aqui eu acho que eu consigo pegar aquele negócio lá. Aham, não falei? Sempre tem um jeito. Duas mega poções vão ser úteis. Agora vamos lá para o nosso objetivo, ligar o power do negócio. Ainda tem 52 metros, né? Acho que ainda vai ter uns fantasminhas camaradas. Aqui eu posso descer. Eu posso subir. Aqui está obstruído, então vamos subir. Calma aí, tem alguma coisa para cá? Só as caixas. Tufo de pena. Deve servir para as magias, né? Trancada por dentro. Outro caminho é por baixo. Vamos lá. Tem como subir ali. Ah, tem outro negócio aqui ó. Três frascos de névoa. O único caminho é pra cá mesmo. É, o único caminho é pra cá mesmo. Vamos lá. Tem musiquinha. Deve ter caixa de música aqui em algum lugar. Ah, ali eu tenho como subir mais antes. Vamos pegar o Garrampood. Impulso focado. Já atordoei, vou quebrar ele aqui. Ah, não. Valeu. Outro impulso focado. Atordoei. Pronto. É isso. Então vamos subir. Calma aí. Calma aí que eu quero ver se tem coisa pra cá. Não, aqui tá tudo escuro. É onde eu tava né. Ou não. É exatamente onde eu tava. Tem como subir mais? Vamos subir mais. Ah, aqui eu posso recuperar o Life. É porque aí você economiza as poções né. Vai recuperar de todo mundo. Vamos lá. Agora ele deve deixar vir por aqui por cima né. Eu já vim por aqui velho. Não. Ah, aqui é só passagem mesmo. Uai. Foi daqui que eu vim, mas é pra outro lugar que eu tenho que ir. Calma aí. Vamos voltar. É onde tá o negocinho verde. Pois é, mas não tem saída. Vou lá. Ah, aqui é obrigatório. Tem que ser por aqui mesmo. Ah, outro negócio aqui ó. Desculpa. Mil Gil. Se eu for por cima... Calma aí, eu tô só fazendo um teste aqui. Era onde eu tava né. Não, mas não é por aqui que eu tenho que ir... Acho que era por lá mesmo. Aqui não dá, então eu vou vir por aqui por dentro. Sombra na sala de controle. Por aqui eu não tenho acesso. Ah, mas é que eu não fui ainda. Pode parecer que eu já fui, mas eu não fui por aqui ainda. Aqui só para pegar isso? Eu não passo aqui não? Não. Vamos voltar. Vamos descer. Ah não, posso passar por aqui mesmo, pela sala de controle. O meu objetivo seria... Ah, é aqui. Eu passei por ele. Aqui eu vou ligar a energia. Isso foi desligar. Ou será que não fui eu? Tifa se escondendo atrás da outra. Ah, o fantasminha de novo. Caraca. Ele só não ataca a Erick. O que será? Ixi, está formando um monstrão. Tem que analisar ele para ver qual é o ponto fraco. Mas deve ser fogo, né? Que nem a maioria dos jeitos. Caraca. Caraca. Esse aí não vai ser fácil não. Esse aí vai ser sinistro. E ele ainda joga uns pedaços de coisa na gente, né? Eu não tenho tempo para o seu ****. Vamos tocar um foguinho nele. Eu tenho que analisar. Vamos lá. É, fogo. Como eu já imaginei. Alternate de forma física, espectral, ataques mágicos contra a forma física. Caraca, me deu um tecocínico aqui. Ele está imune, né? Eu vou me curar ou posso curar o Spectral? Vamos ver se ele é imune a fogo. Não. Depois que eu dou fogo nele, ele fica mais... Eu já tirei mais a letalhe do life dele. Sumiu, ele vai aparecer em outro lugar, quer ver? Vamos lá. Ixi, ficou bravo. Eita ferro, ganhou a cabeça agora. Cuidado. Mas ele está só com a metade do life. Não é velho. Ah tá imune, vamos ver se é imune ao fogo também, enquanto ele tá queimando ele não é imune. Falta pouco agora. Esse aí deu trabalho hein. Menos um pra contar a história. Foi divertido. Isso era brincadeira. Imagina quando ele estiver falando sério. Tchau. 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 Tchau.